E aí, salve, salve, vamos que vamos, hein, molecada, vamos que vamos, ela vai pegar a mestra aqui e cortar giro lá até estralar, fi, até estralar o motorzinho da motoca Partida de mina? Tem cara em cima aí, mano, tem cara em cima da casa aí, ó Ah, tô vendo, ó Dessa casinha que nós estamos aqui? Isso, isso Não tem uma grana, não tem uma grana Derrubei, 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 derrubei um lá Quer ruxar? Vai lá, ó, derrubei um Não tem nada Estou na porta Estou na porta Tem mina não, não tem mina não, só eu subi Pulou, 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 pulou Tem cara aqui, ó Tem cara aqui, tem cara aqui Na árvore, na árvore, ele tá na árvore Ele tá na árvore Eu usa a granada E aí eu vacuum tang eljei Tem corpo, limpinho, irmão, pulou, pulou, pulou Tem corpo, pencil, pulou, 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 pulou Você esqueira, guerreira, cuidado Estou junto, estou junto Estou junto Estou junto Estou na atividade Cadê o outro? Cadê o outro? Cuidado lá do outro lado A gente vai ajudar ainda Não, a gente tem cara aqui? Vamos lá então Vambora Ah De mole, de mole, de mole Só safe, só safe Só pega safe Boa, 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 boa Boa molecada Vamos ver agora Vamos ver, vamos ver, vamos ver se deu Ei, fechou Fechou, fechou É mestre, é mestre É mestre, merece Merece, agora merece E aí galera, então É o seguinte, como combinado né A gente pegou o mestre né, os caras Já tá chamando aqui, peraí, calma aí Mestre né, como a gente É mestre agora, agora como combinado Como combinado A gente vai fazer o que? A gente vai botar agora Né, mestre é mestre Então, todo mestre tem a sua comemoração E ali é assim ó Ó Aí, o que a gente faz ó Essa é essa Essa é essa Essa é essa Essa é essa Essa é essa